Eu estou representando a cidade de Ipojuca, com o projeto Jardim Eco-Pedagógico Agroflorestal. É um projeto que foi pensado na comunidade Ilha das Messeis, a comunidade quilombola. Esse projeto vai ter uma relação escola e comunidade, a partir do jardim, resgatando identidade, história e memória desse povo. Então é um projeto que, a partir do laboratório de governança, trouxe novas ideias. Os colaboradores, mentores, contribuíram ainda mais com esse grande projeto, que são ideias inovadoras que vão dar ainda mais sucesso na continuidade desse projeto no município. Então essa minha vinda para cá está sendo satisfatória, importante, porque eu consigo hoje ter várias visões, vários profissionais que deram ideias inovadoras para que o projeto pudesse ainda mais se fortalecer. Está sendo maravilhoso participar desse momento, é um momento importante, no momento de conhecer outras práticas, outros projetos, que juntos tenham o mesmo diálogo, de trazer exatamente uma gestão de governança comunitária, uma gestão de governança de autogestão, que esse é o nosso papel aqui, contribuir com ideias, com inovações. Essa é a proposta da Silo, minha proposta aqui é conhecer ainda mais esse laboratório. E então a gente vai olhar para ver o que é muito estável. Obrigado.